Em 1990, um livro chamado Chega de Saudade ajudou a trazer de volta um ritmo brasileiro que encantar o mundo, mas estava sepultado e esquecido em seu país, a bossa nova. Agora em 2015, um novo livro, A Noite do Meu Bem, mergulha em outro ritmo que seduziu gerações inteiras no passado e também está esquecido, o samba-canção, a música de Dolores Duran, Maísa, Elisete Cardoso, Nora Ney, Dóris Monteiro, Dick Farne, Tito Máti, Agostinho dos Santos, Nelson Gonçalves, Miltinho, Ângela Maria e muitos mais. Primeiro, Rui Castro nos deu Chega de Saudade, a história e as histórias da bossa nova. Agora ele volta com A Noite do Meu Bem, a história e as histórias do samba-canção. O Brasil vai cantar de novo. Palavras de Dolores Monteiro.